Bola rola garotão, vamos que vamos, bola rolando, pra você ficar ligado aqui na TV Porão, o meu amigo Michel Taylan, Taylan Nascimento, tá torcendo pra equipe do Torão, tá torcendo equipe do Tubarão, opa meu goleiro Douglas, deu rebote, a bola foi saindo, é esse canteio, Obrigado com a gente, pedimos aqui de vocês, encarecidamente, desculpas pelos nossos problemas técnicos, avançando ali, dominou, botou na caixa, veio o foguete, abriu, bateu! Bora, bora! Bora, bora! Aplausos Vai marcando 1 a 0 o Parintins O Parintins vai vencendo o líder da competição E acabou!